Eles disputam as maiores contratações. Gol! O melhor elenco. Bruno Henrique, tudo camisa 7. E pra disputar a liderança do Brasileirão, a receita é brigar por cada lance, cada bola. Flamengo e Palmeiras. É domingo. Oito da noite. É duelo de gigantes no futebol da Globo. Aqui é emoção. Só aqui, na TV Alviverde.